O tucano é uma ave encontrada principalmente nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo regiões como a Amazônia. Sua aparência são caracterizados por seus bicos longos e coloridos, que muitas vezes são maiores que seus corpos. Esse bico serve a várias funções, como pegar frutas, insetos e pequenos vertebrados. Apesar de sua aparência robusta, o bico é relativamente leve devido à estrutura interna de células ósseas finas. Sua plumagem varia de acordo com a espécie, mas em geral, eles apresentam cores vibrantes, como preto, branco e várias tonalidades de amarelo, laranja e vermelho. Eles emitem chamados variados, usados para comunicação entre membros do grupo, demarcação de território e interações sociais, que podem ser estridentes. Sua presença nas florestas tropicais desempenha um papel importante na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio ecológico das florestas. Em resumo, os tucanos são fascinantes que cativam a atenção com suas cores vibrantes, seus bicos marcantes e suas vocalizações únicas. Sua importância na ecologia das florestas tropicais e sua beleza fazem deles um tesouro da biodiversidade das Américas.